Outro pedal, uma trilha de chão Aí, ó Outra trilha de chão, aí vamos sair no Jesuita, gente, ó Espetáculo Aí, ó Próximo pedaço, pedal da gente é isso aí O caminho é esse aqui, tô conhecendo hoje São 65 ao total KM, hein É doído, mas é gostoso Tá valendo Aí, decidão Olha o decidão Ó Olha o decidão Olha o decidão Eu retiro balto da descida e pego a subida E aí, te chibri, doubaro E aí, te chibri, doubaro E aí, te chibri, doubaro Eu vou te fazer Pessoal, duas estrelhas aí, bom pra gente ir, a próxima etapa é aqui, conhecendo hoje através do queroguinha, olha o vídeo, tô aqui com o fera dos fera, queroguinha, a 7.4 dele, tá humilhando o 7.1 aqui, porra, o cara é fera, aí vai o laranjinha aí, olha ele, olha ele, olha ele, olha ele aí, só queroguinha, pedal brabo de Santa Cruz, e o botão nos poços pra fora, partou pra apoiar o velhinho, tá bom? Ao som de música dos anos 80 aí partou, é isso senhores? Pouca subida! É, imagina se fosse muito! Bom dia! Olha só, agora uma descidinha, outra descidinha boa aqui, Só vento na cara Jesuíto que nós chegamos Phil Collins Oh, o som de Phil Collins chegando no jesuíto aí Uhul! O direito a derrapada aí, vamos ver Oh! Ei, ei, ei! E aí, ei! E aí, ei! E aí, ei, ei, ei! jesuíta jesuíta, chegamos aqui vocês conhecem